Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Em Sinop, no norte do estado, um rapaz foi internado em estado grave devido a um acidente de trabalho em uma fazenda. Um pulverizador caiu sobre ele. Bombeiros agem rápido para socorrer mais uma vítima de acidente de trabalho. O jovem deu entrada no pronto atendimento após receber os primeiros socorros pela equipe. Júlio César Machado, de 25 anos, ajudava o pai na manutenção deste pulverizador, que seria utilizado no plantio de soja na pequena propriedade, que fica a cerca de 12 quilômetros da cidade, na comunidade Selene. O macaco caiu e o jovem ficou imprensado no pneu. O irmão mais novo chegou no local logo depois. Daí a hora que eu cheguei, estava ali, daí disseram que foi tirar ali, né? Daí ele puxou a roda, daí caiu em cima ali, o macaco caiu do lado e caiu em cima do rosto dele e do braço dele, né? Ele ficou imprensado? Ele ficou imprensado. Daí teve que pôr a corda aqui, perguendo o big bag, né? Para poder tirar aí de baixo. O estado de saúde da vítima é considerado grave? Ele está com trauma de face, com hemorragia, fratura de membros superiores, mas está consciente, orientado, já está sob cuidado. O pai do jovem, que estava embaixo do pulverizador, sofreu apenas ferimentos leves e também foi encaminhado ao pronto atendimento. O pai do jovem, que estava ali, né?